Olá, tudo bem? Aqui pra falar da programação do Petra Belas Artes desta semana. Cada dia melhor, cada dia mais gente frequentando os cinemas. Isso é bom. O destaque da semana é Marighella, um dos filmes brasileiros mais aguardados do ano, dirigido por Wagner Moura, com seu Jorge no papel principal. O filme ficou pronto, veio a pandemia, acabou tendo o que esperar. E finalmente chega às telas, um personagem polêmico, um filme aí que tá dando o que falar. Passou no Festival de Berlim, grande produção, pra você aproveitar no cinema em cartaz. Tem também a estreia de Sete Prisioneiros, outra produção grande, um filme produzido pela O2, com um dos grandes plataformas aí do mundo e que estreia no cinema logo antes de entrar nas plataformas. Tem Rodrigo Santoro, um personagem principal, produção de Fernando Meirelles, enfim, grandes nomes reunidos, um filme aí que mexe com suspense, com questões sociais, grande produção. Tem também o Festival do Cinema Italiano, que todos os anos a gente faz. O ano passado foi só digital e esse ano você vai poder assistir na tela do cinema. Uma programação grande, são muitos filmes, tem uma parte que é a amostra de filmes contemporâneos, filmes inéditos no Brasil, que você vai poder assistir e também tem uma parte de clássicos do cinema, filmes incríveis, daqueles que sempre vale a pena ver de novo ou que você já ouviu falar e nunca teve a chance de assistir na tela grande. Esse ano a amostra retrospectiva tem como foco grandes compositores de trilhas sonoras. Tem Nino Rota, tem Eni Morricone, que são super famosos e vários outros grandes compositores italianos em grandes filmes do cinema. Continua em cartaz vários filmes que estão fazendo sucesso, como é o caso de Duna, O Homem que Vendeu Sua Pele, Tempo, Aranha... São muitos filmes para você montar sua programação. Só você olhar no site e escolher seu filme, o horário, a sessão que você prefere. É isso, cinema é a melhor diversão. Tchau. 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 Tchau.